Olá! Sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência. Eu sou Vanessa Brunão e hoje a gente vim trazer pra vocês uma resenha dupla, sim, dois perfumes nacionais. Mas antes, quero te convidar pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade que tá chegando por aí, né? Então, entra lá no nosso grupo do Facebook Perfumaria Sem Falência. Eu sei que meu áudio tá um pouco baixo, eu sei, é porque meu notebook fez o favor de quebrar com dois meses de uso e nessa hora está a caminho de São Paulo. A caminha de São Paulo para se consertar. Então vamos nessa, né, gente? Os dois perfumes são dois nacionais. Vocês queriam muito ouvir falar deles. E é da linha Glamour, né? Nós temos aqui o Glamour Tradicional e o Glamour Noite. Primeiramente eu vou falar do Glamour Noite aqui pra vocês, tá? Já fez as primeiras impressões na live. Ele é um chip floral, tá bem? Segundo o que dizem. Eu vou borrifar aqui. Borrifado eu acho que poderia ser melhor. Eu achei ele bem... Eu tive que borrifar várias vezes pra poder ter a performance exata. Essa embalagem também aqui, ela pega muito pó. Esse perfume aqui, ele tá descontinuado. Hoje você não encontra ele mais no catálogo da Boticário. Certo? E, gente, é o seguinte. Eu queria falar pra vocês a primeira grande observação que eu tenho sobre esse perfume. Só fixa quatro horas. Tá? Quatro horas. Eu fiquei desesperada com isso. Porque não é um perfume ruim. É um perfume bom, tá? É um perfume autoral que vocês não vê similaridade com nenhum. Porém, eu senti... É... No Essencial Estilo Feminino. Um DNAzinho dele. Mas como é um perfume mais... É... O Essencial Estilo é um perfume mais novo, aquele do que possa ter tido aqui alguma inspiração. É uma pirâmide afativa bem complexa. Tá bem? Só que só fixa quatro horas. E eu fiquei bem chateada. Eu reapliquei, tá? Reapliquei ele também. Reaplicando. Só fixa quatro horas. Então, se você, Boticário, faz um perfume com uma pegada noturna. Faz um perfume com esse briefing que vai durar e não sei o que. A pessoa pode ir pra noite e tal. Pra durar quatro horas, pelo amor de Deus, não dá rock. Não adianta. Tá bem? Então, pra mim, sobre fixação, nada. Projeção é porque é um cheiro bom, sabe? E ele chama bem a atenção. Mas como ele fixa muito pouco, não dá nem tempo de projetar. Acredito que ele só projetou meia hora na minha pele. Sobre similaridade com outros perfumes. Não achei nenhum parecido, como eu disse a vocês. Realmente, só é essencial estilo que tem um pouquinho desse DNA. A pirâmide afativa dele é bem complexa. Vocês vão ver que tem muitas notas. Tem muita coisa mesmo. E só que eu não senti nele ser um chipre, tá? Um chipre floral. Eu senti ele um pouquinho mais amadeirado. Uma nota que me remete um pouquinho ao wood. Apesar de não ter wood aqui. Na pirâmide afativa. Um perfume bom, tá? Um perfume bom. Mas eu não compraria por conta dessa fixação ruim. Talvez ele tenha sido descontinuado. Exatamente por isso. Tá bem, gente? Peço desculpas aí a quem ele fixar melhor na pele. Mas na minha realmente não deu rock. Sobre ocasiões de uso. Ele é noturno, tá? Mas não torna impossibilitado de você usar ele pelo dia. Você usar ele em uma ocasião menos formal, tá? Ele tem uma pegadinha amarga gostosa. E vamos para as notas, né? Na entrada nós temos a tangerina, a bergamota, o neroli, a pimenta rosa e a flor de laranjeira. Só coisa boa, né? A pimenta rosa ele vai dar um ar de sensualidade. Junto com a pegada mais fresca da entrada da tangerina e da bergamota. A flor de laranjeira dá aquele ar suave. E o neroli, neroli é coisa de boa, neroli dá uma pegada floral bem gostosa. Então no meio nós temos a orquídea, a fresia, a violeta, o vetiver e o lírio do vale. Um meio totalmente floral, né? E no fundo nós temos o patchouli, músico de carvalho, sândalo, almísca e âmbar. Então é realmente um perfume complexo na sua pirâmide olfativa. E tem muita coisa aqui. Traz um cheiro bem peculiar, tá bem? Mas that's it. A fixação poderia ser melhor até porque não é um perfume barato, tá bem? É um perfume daquela linha dos que estão no topo da Boticário. Geralmente é vendido um pouco mais caro. Não é aquela linha mais que a gente tá sempre em promoção e tudo mal. Então sobre preço, quando você relaciona com a fixação, não dá rock. E deixa eu ver mais o que, gente. Que eu não tenho pra falar mais desse perfume. Elogios. Quase não surgiram porque ele realmente não fixa. E é isso. Tá bem? Acredito que seja. É isso que eu tenho pra falar sobre esse perfume. O brief é esse é noturno, né? Mas... Mé. Mé. E sobre o glamour tradicional. Gente, ele fixou um pouco mais na minha pele. Fixou seis horas. Borrifador aqui. Muita gente queria ouvir falar desse perfume. Vou mostrar só pra vocês que me surpreendeu, tá? Ele tem essa pegada fresca. Embora assim... Meu, gente. Quando eu vejo um perfume de nome glamour, eu imagino um perfume chipre. Eu imagino um perfume com essa pegada aqui, ó. De troubling senses. Tá? Imagino uma coisa dourada. Imagino... But not. Aqui eu vi um perfume... É... Leve. Confortável. Tem umas notinhas delicadas. Bem pra adolescente mesmo. Ele é um floral frutado, tá? E eu senti... Não sei que loucura é essa na minha vida. Mas eu senti uma nuance de... CMI aqui. Masculino. Pode até ser o feminino, mas... O masculino. Talvez por esse ar fresquinho, tranquilo. Bem... Bem despojado. Então... É... Similaridade também. Não vi similaridade com nenhuma outra... Nenhuma outra casa. Nenhuma outra... Nenhum outro perfume. Nenhum mesmo. E sobre as notas, nós temos no topo... É... Notas cítricas, tangerina. O neroli também, né? Que é DNA. E a ameixa. No meio nós temos a iris. Que na verdade aqui, a iris... Eu não sinto esse cheiro de talco. Dá um cheiro de maquiagem um pouquinho. Mas lá no fundo, nada que... A lilás, a mimosa, a flor de laranjeiras. Que também é DNA. E a canela. No fundo nós temos a ameixa, sândalo, baunilha. E o patchouli. Ele é bem parecido com o fundo do... É... Glamour Noite. Tá bem, gente? E é isso. Então, assim... Eu gostei muito desse perfume. É... Compraria ele tranquilamente. Mas eu acho que ele podia custar menos. Tá? Ele não precisava estar nessa linha tão... É... Top, topzera. Topérrimo. É... Sobre projeção e fixação. Só pra ser mais claro. Ele fixou seis horas na meia perna. Acho que projetou umas duas. Mas bem discreto. Porque o briefing dele é realmente ser... Aliás, o briefing não. O que ele traz pra gente é realmente ser um perfume leve. Então, um perfume pra trabalho. Perfume tranquilo. E assim, como é difícil ser pelo menos seis horas... Mais ou menos, né? Tá bem? Então, deixa eu ver mais o que eu posso falar pra vocês sobre esse perfume. Apesar dele ser um floral frutado, eu sinto mais essa pegada. Cítrica nele. Gente, eu tô sem roteiro. Eu tô tentando livrar... Cabeças meus... Tópicos. Os elogios. Fui bem elogiada com ele. Bem mais que o irmãozinho dele. E é isso. Acredito que seja isso. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Tá bem, gente? Mas é isso. Então, só pra resumir. Aprovei e não aprovei. Se esse daqui tivesse uma fixação de seis horas, talvez o conceito poderia ser melhor. Mas quatro horas não dá, não. Tá bem? Bota aqui nos comentários o que você acha dele. Eu quero saber. Um beijinho. Tchau.